Menino mais bonito de mamãe, esse menino bonito de mamãe, ai, ai Paulo, ai Paulo, esse menino bota a cabecinha aqui, bota a cabecinha pra querer a carinha, vai, igual a Thalia, hein? Ai, 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 que menino mais grande de mamãe, que menino mais grande de mamãe, Menino bonito, que menino bonito, meu Deus, é muito bonito esse menino da mamãe da carinha, meu filho, olha, esse beijo na mamãe desse beijo, mas ele tá tão grande, olha gente, como cresceu esse meu neném, tem um antes e depois, olha, lá vem o outro, lá vem o outro, querendo, ai, 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 Paulo, não beija a mamãe não, Paulo, Mamãe, eu quero beijo também, mamãe, eu quero beijo, me dá, mamãe, beijo, sai, Paulo, é minha vez agora, Paulo, sai, cara, é minha vez de beijar a mamãe, sai fora, ela é só minha, ela é só minha, ela é só minha, ela é só minha, Belo, sai fora, Belo, mamãe, eu quero beijo, você quer beijo, meu amor, é, você quer beijo, não é meijar a cama de mamãe não, ei, Belo, Paulo, ei, o que você quer aí, hein? Desce, anda, não vai fazer isso aí não, meu papi, anda, anda, olha aqui, olha, Paulo, olha, olha, Paulo, olha, ai, Belo, não faça isso, vai brincar, vai, ai, o Belo parece que ia beijar e morder ao mesmo tempo minha boca, Belo, tá doendo, faça isso com a mamãe não, porque você só quer saber do, do, do Paulo, não quer saber de mim, mamãe, eu tô com raiva de você, eu tô com raiva, eu tô com raiva, eu vou mais beijar você não, vou morder você, eu vou pegar você, peguei, sem vergonha, ai, os cachorros, eu tô me cansando, eu tenho que dar, dar eles tudinho, ai, tá doendo, será que ele mordeu? Ai, você chama, a novela terminou, a novela desse mês até terminou, ai, vou lá pra fora um pouquinho, não perca os próximos capítulos da novela da tia Berlinda, ela e seus animaizinhos, agora chega o outro, pra perturbar, o Luiz Fernando, ui, meu amor, vem, não vai morder a boca da mamãe igual que o outro fez, não, viu, meu bebê, não, mamãe, não, mamãe, não, mamãe, não, mamãe, não, mamãe, não, mamãe, meu bebê, chegou outro, o que é, Roberta, o que você quer, o que é, vai subir, sobe, 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 vai, vai, sobe, sobe aqui, pula, 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 Roberta, pula, pula, Roberta, esses meninos vão brincar vários, Fernandes, vai brincar, vários, Fernandes, vai, vários, Fernandes, bonitinho, mamãe, vai não brincar, não, vai não brincar, não, vai não brincar, não, hã? Muitas novidades por aí.